Preste atenção no que o apresentador Siqueira Júnior falou sobre o caso Deulane Bezerra. Esse vídeo tá muito sério. Queridos, o apresentador Siqueira Júnior trouxe uma informação. Ele soltou algo no ar que realmente é preocupante. Deulane é apenas a ponta do iceberg. É apenas uma bucha de canhão. Amigos, fica nesse vídeo, porque tá muito importante esse vídeo. Tá esclarecedor e ao mesmo tempo estarecedor o que nós vamos mostrar pra vocês aqui. Algo está prestes para acontecer no Brasil e a Deulane é apenas a ponta do iceberg, queridos. Vivemos tempos sombrios, vivemos tempos difíceis. Vamos ficar atentos. Seja bem-vindo. A sua presença aqui pra mim é um prazer enorme. Fico feliz de ter você aqui nesse dia mais uma vez comigo. Então já dá o seu joinha porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E faça seu comentário posteriormente quando você ver o vídeo e entender do que se trata. Acho engraçado que tem algumas pessoas aqui que não tá gostando do que eu tô falando. Não gosta dos vídeos que eu trago aqui e vem me chamar de fofoqueiro. Queridos, esse meu canal é um canal informativo e de comentários. Se você não gosta, se você não tá gostando que eu estou falando a Deulane, se vira. O problema é seu e aqui não é o seu lugar. Agora se você quer me ouvir, fica aqui. Se você não quer, já saia porque você não é obrigado a estar aqui. Se você vem aqui e ainda me xinga de fofoqueiro, você é hipócrita. Você é hipócrita, tá bom? Então, lembrando a você que deseja trabalhar usando apenas o seu celular no conforto da sua casa. Fazer uma renda extra todos os meses. Talvez você tá querendo diversificar suas rendas. Às vezes você está desempregado e quer começar a trabalhar usando a sua internet, o seu celular, no conforto da sua casa. Eu quero indicar pra você que agora é uma forma 100% honesta e 100% segura de você trabalhar no conforto da sua casa. Faz no final aqui um vídeo explicativo pra você. Mas no primeiro comentário aqui fixado, tem um link. Você vai acessar esse link e você vai começar a mudança da sua vida trabalhando usando apenas a sua internet. Entra aqui depois que terminar o vídeo e vamos ao vídeo de hoje. O que é que o Siqueira Júnior falou sobre Deulane Bezerra? Sabemos que o caso de Deulane está tomando conta aí do Brasil nessas últimas horas. Mas só que o Siqueira falou algo que me fez pensar e me chamou a atenção sobre o que verdadeiramente pode estar acontecendo no Brasil. Vamos fazer um exercício mental aqui? Você está olhando em volta aí no nosso país. Você está vendo o que está acontecendo. Posições políticas, censuras acontecendo, censura atrás de censura, economia do país está cada vez pior, o dólar subindo. Estamos vivendo tempos sombrios, certo? Notícias políticas dia após dia surgindo aí. Algo que nós queremos resolver. E quando nós damos um passo para resolver esses problemas políticos, algo acontece e desvia o foco do verdadeiro problema. É isso mesmo. Agora nós estamos vivendo aí uma polêmica da censura contra o X. Muitos dizem que não é censura, não é isso, não é aquilo. E vimos também acusações contra aquele que se acha o maior alto do nosso país. E sabe o que está acontecendo? Tentaram ou estão tentando desviar o foco, trazendo à tona agora o caso de Eulane Bezerra. Só que o que eu vou te mostrar aqui vai mostrar a realidade do fato. O Siqueira falou e eu concordo com ele. Tudo isso é uma cortina de fumaça para estampar ou para desviar do verdadeiro foco. Porque o verdadeiro problema do Brasil não é Eulane Bezerra. O verdadeiro problema do Brasil não é jogos de cassino. Não, nada disso. O verdadeiro problema do Brasil está lá em Brasília. É ali que está o verdadeiro problema do Brasil. E nós estamos vivendo um tempo que se nós não acordarmos para a realidade, viveremos uma nova Venezuela, uma nova Cuba. Viveremos um tempo de verdadeira censura. Onde você não vai ter mais liberdade de expressão. Mas para que ninguém comente sobre isso, vamos jogar na rede aí, vamos criar uma polêmica grande e vamos desviar o foco desse povo. Porque está em evidência. Você vê, a economia está cada vez pior. Segurança já não temos. Vemos aí o desemprego que estamos vendo aí, a cesta básica cada vez mais subir. E vemos que estamos vivendo realmente um tempo difícil. Veja o que o apresentador Siqueira Júnior falou. Você já viu que o caso da menina lá, da Deolane, é uma grande cortina de fumaça, né? De tudo que está acontecendo no Brasil. Ou vocês não perceberam. Eu queria acordar vocês que jornalista não tem coragem de falar isso, não. Jornalista nenhum no Brasil tem coragem de falar o que eu falo. Nenhum, nenhum. Nenhum, 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 nenhum é desafio. É uma grande cortina de fumaça para tudo que está acontecendo no Brasil. Escolher o Deolane, a advogada, eu não estou dizendo que ela é inocente não, viu? Também se ela é culpada, é problema dela, ela é que prove na justiça. Ela é que prove, ela é que o declare, ela é que mostra imposto de renda, ela é que faça por onde mostrar um filho que adquiriu tanta riqueza. Eu dou graças a Deus quando a pessoa está bem. Eu dou graças a Deus. Mas é uma grande cortina de fumaça. Você quer ver outra cortina de fumaça que não entendeu a grande cortina de fumaça? E sabe o que é o que me abre, o que eu acho engraçado e tudo isso? É o jornalismo calado. A cortina de fumaça foi montada para o povo esquecer. A hashtag é Deolane, Deolane, Deolane. Como é que pode o avião do Gustavo Lima, sabe? Agora ela tem três carros, descobrimos que a mãe dela também está presa, que as irmãs estão na porta do presídio. E olha, tirando o assunto, olha, desviando. Desviando. O Brasil é um espetáculo de arte. Por isso nós somos as maiores... A maior agência de publicidade do mundo é no Brasil. Nós somos os maiores criadores de memes. Nós somos muito criativos para isso. E o Brasil é espetacular nesse sentido. Espetacular. Vocês não perceberam qual é o assunto? Ainda não. Investirem direitinho. Olha direitinho o que está acontecendo no Brasil agora, no cenário brasileiro. Eu só digo uma coisa a vocês. Isso envolve política, envolve muita gente forte e o assunto já começa. Eu concordo com isso que ele está falando. Agora que eu vi esse vídeo, trouxe um esclarecimento à minha mente. Porque o inimigo agora é outro. Nós estamos olhando e mirando no inimigo errado. Sabe por quê? Porque sempre que está prestes a acontecer algo, sempre quando estão descobrindo toda a falcatrua, eles dão um jeito de desviar o foco. Não, o foco não pode estar em nós. Vamos desviar o foco, vamos trazer à tona isso e aquilo para que tirem os olhos de sobre nós. E aí, queridos, o povo fica com medo de comentar sobre a situação do Brasil. O povo se cala diante à censura que estamos vivendo, onde você não pode mais dar a sua opinião, você não pode mais se expressar de acordo com aquilo que você pensa, o que você acha acerca dos políticos brasileiros, acerca de ministros do STF. Você não pode mais falar. Não pode mais falar nada. Você corre o risco de ser preso, você corre o risco de ser censurado, corre o risco de perder as suas redes sociais e pronto. Enquanto isso, nós estamos mirando em peixe pequeno. Peixe pequeno. Porque eu volto a repetir aqui para você. O problema do Brasil não é jogos de azar, não é cassino. O problema do Brasil não é Deolando e Bezerra e ela é apenas a ponta do iceberg. O problema do Brasil é os políticos e está lá em Brasília. E muitos deles que vocês, nós, queríamos colocar no poder e nós colocamos no poder que hoje não tem feito nada para nos ajudar. Não tem feito nada para socorrer o país. São candidatos ou são pessoas políticos, na verdade, de direita que nós elegemos e colocamos lá e agora. Muitos colocaram o seu rabinho entre as pernas e pronto, se calaram. Não querem arrumar confusão. Não querem ser perseguidos. Não querem ser os mártires do nosso país. Só querem ficar mamando na teta do governo e dá tudo certo, está tudo bem. O Siqueira realmente tem razão nisso. Peixe pequeno. Cortina de fumaça. Porque agora ninguém está comentando sobre política. Vamos comentar sobre Deolando. E é isso que eu estou fazendo aqui, comentando sobre Deolando. Quando a gente comenta sobre política, eu já fiz o teste aqui nesse canal de comentar sobre política. O vídeo não sai do lugar. O vídeo empaca. Às vezes não dá nem mil visualizações. Se eu falar contra a canhota, já era aí que não dá nada mesmo. Acabou. E aí você não tem força de expressão. Você não consegue se expressar. E se você se expressa, meia dúzia de pessoas conseguem ter alcance na sua expressão, no vídeo que você está se expressando. E quando uma pessoa tem relevância no mundo, no Brasil e relevância no meio da política e começa a abrir o jogo, começa a escancarar, silenciam essa pessoa. Desmonetizam o canal, derrubam o perfil e pronto. Porque não pode ter vez, não pode ter voz. Vai falar contra os grandões? De maneira alguma. Nós devemos parar de mirar em peixe pequeno. E devemos realmente ir para cima daqueles que realmente são os verdadeiros demônios da sociedade. Que são os verdadeiros causadores de males em nossa sociedade. Ontem milhares de pessoas, quem sabe até mesmo milhões de pessoas, comemoraram a liberdade de Deolane Bezerra. E hoje, acredito que essas mesmas pessoas estão chorando. Deolane Bezerra aprontou uma que colocou ela novamente atrás das grades. O que ela fez logo ao sair da cadeia? O que ela aprontou? Saiu da prisão e já fez algo que fez com que o juiz revogasse a sentença de ter deixado ela ir para casa e colocado ela novamente atrás das grades. Vamos comentar isso. Deolane Bezerra novamente enjaulada. E o que ela fez, querido? É inacreditável. Não sei se você chegou a ver. Se você não viu, vou colocar para você aqui agora para você ver. Seja bem-vindo. Talvez você veja minha mão suja aqui. Mas é porque está suja de tinta e não quer sair. Então, se vê minha mão suja aqui, é tinta. Mas, vamos lá. Seja bem-vindo no assunto da Deolane Bezerra. Uma mulher que até pouco tempo atrás o empresário disse que foi caloteado por ela, onde ele pagava o aluguel dela, porque ela não tinha condições nem de alugar uma casa de 50 mil na época. Era o aluguel, para nós é um valor altíssimo. Para eles, nada demais. É dinheiro de troco. E ela não conseguia. E, de repente, você vê na justiça que todos os bens dela, onde ela está envolvido, chega até mesmo a 2 bilhões de reais. A pessoa que, um pouco tempo atrás, estava praticamente no zero a zero, não vou dizer na miséria, porque ela não estava na miséria, porém não tinha condições que tem hoje. E hoje aparece bilionária, com carros de luxo que ultrapassam milhões de reais, várias casas, mansões que ultrapassam valores astronômicos. E, infelizmente, ou felizmente, há um ditado verdadeiro. Tudo que sobe, desce. Se você subiu desonestamente, você vai descer. Aquilo que Deus dá, ninguém toma. Quando Deus te levanta, ninguém te abate. Agora, quando você se levanta com a sua desonestidade, falta de caráter, deslealdade com o seu público. Sabe o que mais me intriga? É porque ontem eu vi uma multidão soltando fogos e foi na porta da penitenciária, da prisão, sei lá de onde, para aplaudir Deolane Bezerra, comemorar a soltura de Deolane Bezerra. Sabe o que me intriga? É porque a Deolane ficou rica em cima dessas mesmas pessoas. Ela enganou essas mesmas pessoas, tanto com joguinhos, divulgando casas de aposta, como possível envolvimento em outras coisas mais pesadas ainda, segundo a investigação, e não a minha palavra, segundo a investigação da polícia, em lavagem de dinheiro. E as pessoas comemoraram a soltura de alguém que as prejudicaram. Eu postei aqui, se você não viu, eu vou colocar agora para você ver. E depois, depois eu vou comentar sobre o que aconteceu que ela voltou novamente para a prisão. Mas veja isso daqui. Bom, há mais ou menos uns dois anos atrás, ela teve um ganho de seis mil reais e foi quando a gente ficou sabendo que ela jogava, pelo menos aqui em casa. Mas o jogo, ele acaba moldando a pessoa e ela se torna uma pessoa que passa até a mentir. Então, ela escondia, ela falava que estava no celular porque ela estava assistindo o bispo, porque ela estava orando, porque estava em oração. E era sempre a mesma coisa. Depois das seis horas, como eu moro em São Paulo, se eu ligasse, ela surtava. Não era para ligar que estava em oração. E aí, a minha mãe é funcionária pública e é aposentada. Minha mãe é viúva há 15 anos. E de quatro irmãos só restava o museu e ela. A gente perdeu um irmão de acidente e um irmão de discussão de bar, infelizmente, foi assassinado. Então, ficou ela, que era a minha irmã mais velha, e tomava conta da minha mãe. Minha mãe, ela é leiga, minha mãe não sabe nem, sabe assinar o próprio nome e ainda, às vezes, até erra. Então, ela tomava conta de todas as filhas da minha mãe, de sacar dinheiro, de banco, tudo era com ela. E aí, quando foi, ela teve esse ganho e a gente soube, mas só foi essa única vez que a gente soube que ela jogava, porque ela felicitou naquele momento, ficou feliz, que ganhou e acabou contando. Depois, ela guardou as informações para ela e o tempo foi passando, foi passando. Quando foi, em dezembro, no dia 12 de dezembro, 9 horas da manhã, eu recebi uma ligação da minha sobrinha, que ela deixou três filhos. Um de oito anos, fez recentemente oito, uma de doze e um de dezenove. E a minha sobrinha me ligou desesperada e todos eles chamam a minha mãe de mãe, né? Que não chama avó, chama mãe. E aí, ela falava assim, Jéssica, pelo amor de Deus, mãe morreu, mãe morreu. E eu achei que era a minha mãe, porque a minha mãe, ela é cardíaca, ela é hipertensa, ela tem vários problemas de saúde. E nunca, na minha cabeça, passou a ideia que ela chegasse ao ponto de se destruir financeiramente e destruir a própria vida, porque era uma pessoa que ajudava todo mundo, era o alicerce da minha família. Ela, quem ajudava todo mundo, né? Com conselho, com advogado, com médico, ela era o pilar da minha família. E aí, eu falava, menina, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguém pegou o telefone e falou, Jéssica, ela se matou. E naquele momento, a única coisa que veio na minha cabeça foi, ela sempre fumou, desde os doze anos. Eu pensei, ela descobriu um câncer, alguma coisa, não aguentou, achou que manhã não ia passar por isso e preferiu se matar ao invés de sofrer. E assim, as horas foram passando e eu procurando passagem para vir para cá, procurando passagem. Quando foi mais ou menos umas três horas, a dada me ligou novamente, falou assim, Jéssica, a gente não tem mais plano funerário e nem tem mais o terreno do cemitério. Ou seja, a gente não tinha dinheiro para enterrar, a gente não tinha um terreno para poder enterrar e não tinha dinheiro para comprar caixão. A minha mãe recebeu uma precatória judicial de muitos anos atrás no valor de R$ 74 mil. E a gente sabia que a minha mãe tinha esse dinheiro na conta, ou pelo menos a gente imaginava. E aí eu falei assim, Cristiane, mas amanhã tem dinheiro no banco, ela disse, Jéssica, não tem R$ 1. Quando você chegar aqui, a gente conversa. E aí a gente recebeu esse caixão de doação. Quando eu cheguei na minha casa, que eu entrei, até então, a única informação que eu tinha era essa, de que ela tinha se matado e que minha mãe não tinha dinheiro. Quando eu cheguei, eu vim na pia, passei aquele momento de vê-la no caixão, de não aceitar a situação, e eu vim e lavar a minha mão. Quando eu abri a torneira, não tinha água na torneira. A mãe falou assim, não tem água, não. A casa que ela se suicidou fica fundo com fundo da casa que a gente mora. E ela tinha puxado uma mangueira de lá para cá, porque a água daqui já tinha cortado, porque ela não estava apagando nem água, nem luz. A mesma coisa ela fez para a luz. E aí eu olhei para o armário, tinha uma sacolinha em cima do balcão, com um saco de feijão, um quilo de feijão e um quilo de arroz. E aí eu peguei para guardar, porque eu achei que a mãe ainda comprou, eu vou guardar. Quando eu abri o armário, o armário estava vazio. E assim, como pobre, a minha família sempre viveu muito bem, graças a Deus. A gente nunca passou precisão, nem nunca passamos necessidade. Pelo contrário, a gente sempre teve para dar para os outros. E ver o armário vazio já me deu um choque. E aí a gente enterrou. No segundo dia, a minha prima chegou e falou assim, eu quero sentar com você. Desbloqueei aí o telefone dela. Aí a menina foi e desbloqueou, ela me entregou. Ela disse, olha, Jéssica, vocês não têm mais nenhum real. Ângela estava envolvida com jogos. E infelizmente foi isso que aconteceu. Quando eu peguei o telefone dela, eu fui para o banco. E aí houve várias transferências da conta da minha mãe para a conta dela. Várias, várias. 10 mil, 5 mil, 1 mil, 8 mil, 9 mil, 30 mil, 10 mil. Várias, 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 várias. E aí eu ainda não tinha achado o grupo da Blazer, porque era um grupo arquivado. Só que isso, ela excluiu as conversas e eu mandei resetar o telefone, porque a gente achou que alguém estava ameaçando ela. Quando eu mandei resetar, voltou conversas de alguns meses. E voltou essas conversas que você citou aí. E eu percebi que ela era enganada muito. E ao mesmo tempo que eles enganavam, eles davam uma solução para ela. Ela falava assim, hoje eu não estou conseguindo sacar o meu dinheiro. O que é que está acontecendo? E aí eles iam lá e falavam para ela. Não, é porque você já é VIP. O limite dela de saque era de 5 mil reais. E aí quando ela falava que ia parar de jogar, que não ia mais jogar, eles iam lá e baixavam de 5 mil para mil. Ou seja, eles conseguiam manipular a conta dela. Até que um certo áudio, ela fala que abriu o jogo e lá ela tinha um ganho de 50 mil reais, onde ela tinha que preencher essa barra e ela preencheu e depois esse ganho sumiu. E aí ela foi lá cobrar de novo. E tudo por áudio. Ela falou assim, eu queria saber o que aconteceu, que eu abri meu aplicativo, tinha lá um prêmio de 50 mil para preencher a barra e depois esse prêmio sumiu. Aí a moça falou, me manda o print. Ela falou, mas sumiu. Como que eu vou mandar? A partir do mês de setembro, ela começou a falar que estavam se desesperando. E começou a falar, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu perdi tudo o que eu tinha, acreditando no jogo, e agora o jogo não paga mais. Que não sei o que, e aí eles iam lá. O que eu posso fazer por você é baixar o seu limite de saque para 800 reais. E aí ia baixando e ela continuava jogando. Isso era Blazer? Isso era Blazer? No grupo da Blazer? O meu popular era o nome dela, é Angela Camilo VIP. Eles nomeavam ela como uma pessoa VIP. Eles fizeram ela entender que ela já tinha descoberto as regras do jogo e que ela ganhava. Quando eu abri o aplicativo da Blazer dela, eu comecei a fuçar. Contém 54 páginas, e cada página contém 40 depósitos. E aí eu comecei a ver o histórico. 30 mil, 50 mil, 10 mil, 20 mil, 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 mil. Até que eu achei um depósito de 100 mil reais. Quando eu encontrei esse depósito, eu falei assim, mãe, ela vendeu a casa? E aí minha mãe falou... Não, não, não. Eu falei, mãe, a gente não tinha de onde tirar esse dinheiro. Ela vendeu a casa. E aí começamos a procurar papel, começamos a procurar papel, e encontramos uma declaração de compra e venda no mês de agosto. Ou seja, ela vendeu a nossa casa. Ela vendeu também um sítio que a minha mãe tinha de herança com os irmãos, que foi deixado pelos meus avós. E aí eu encontrei vários bancos digitais no nome da minha mãe. C6, Nubank, Will. Ainda pegou empréstimo. Neon. Minha mãe soma hoje, acumula mais de 500 mil reais de empréstimos. Minha mãe recebe hoje 1.409 reais de dois salários, porque todos os empréstimos e cartões de crédito foram no nome da minha mãe. Ela também fez dívida onde ela conseguiu no nome dela, e mais nove pessoas, mais nove amigos que ela tinha, fizeram empréstimos e deram para ela. Ou seja, o vício na cabeça dela já estava tão grande que ela não estava mais nem se importando de raciocinar, não estava conseguindo mais nem entender aonde ela estava se enfiando. Até quando ela, acho que deu um estalo em algum momento, e ela viu que não tinha mais saída. A soma depositada na Blaze ultrapassa de um milhão de reais. Esse dinheiro a gente nunca viu nem de longe. A gente não tem condições de ter esse dinheiro. Então, quando eu vi aquela montanha de depósito, eu enlouqueci. E aí, eu passei por um momento muito difícil aqui em casa, que foi ver as pessoas trazer alimento para a minha família. Porque a gente não tinha nem alimento para comer no dia que ela se matou. Mas, devido a minha mãe ser uma pessoa muito boa, uma pessoa de coração muito generosa, ter muitos amigos, a gente recebemos muitas cestas básicas, as pessoas pagaram para ligar água, pagaram para ligar luz, o caixão dela foi doado. E aí, eu segui juntando mais coisas. Por incrível que pareça, isso aconteceu antes da reportagem do Fantástico. Foi no dia 12. E o Fantástico foi no dia 17. E aí, as pessoas começaram a marcar o Rico e o Carlinhos nas minhas publicações. E os dois tiveram acesso aos meus status. Os dois tiveram acesso ao que aconteceu na minha casa. E uma fala do Rico que me magoou muito, posso ser que não tenha sido para mim, mas me feriu porque eu estava sangrando naquele momento, foi quando ele falou, depois da reportagem da Blazer, que as pessoas ficassem ligadas nos status dele, que ele iria voltar com promoção da Blazer. Então, aquilo doeu muito na minha alma. Cados, vocês estão rindo para a cara do perigo, né? É, mas foi exatamente o que a dona Deolane fez no dia que ela veio me cobrar e me insinuar que eu peguei dinheiro público de verba, de campanha, e veio falar da doença do meu filho. E veio falar da morte do meu marido. E, no mesmo dia, ela abriu o live para vender jogo de seguidores. Então, o que acontece? Essas pessoas... Eu digo que é o que eu falo. Essas pessoas sorriem para a cara do perigo, porque elas acham que têm milhões de seguidores, elas têm milhões no banco, e que elas estão blindadas, e que nada vai acontecer. E para os vagabundos, meia dúzia de vagabundos que estão aqui, no meu chat, dizendo que eu também estou cheia de processo, estou sim. Sabe por que eu estou cheia de processo? Por causa dessa gente. O inferno se levanta contra mim quando eu aponto uma mazela, uma mazela inadmissível. Aí o inferno se levanta contra mim. Eu tenho certeza absoluta que os advogados do Felipe Neto, nesse exato momento, estão assistindo a minha live, porque eles vivem a minha vida. Eu não posso nem ir num clube de golfe, que essa foto vai parar lá no judiciário do Rio de Janeiro, como se fosse crime. Então, bando de vagabundos que estão aqui falando que eu estou cheia de promessa, estou sim. Sabe por quê? Todos eles imputados pelo Felipe Neto, que pagam advogados para outras pessoas me processarem. Eu nunca cometi crime nenhum, não. De novo, eu não devo nada para ninguém. E não vou me calar, não vou parar de apontar o que está errado. Você vai mudar o mundo? Não, eu não vou mudar o mundo. Mas eu posso evitar que casos como esse aconteçam. Olha o que essa mulher está falando aqui agora. Olha o que essa moça está falando aqui agora. E que o tal do Rick Melquiades, sei lá o que é, ouviu ela sangrando, uma família destruída, e falou, eu vou fazer promoção da Blades. Vocês merecem cadeia. Vocês merecem anos de cadeia. Porque isso não é só sobre joguinho, não. Isso é sobre matar pessoas, seus bandidos. Isso é sobre matar pessoas. Desculpa, Jéssica. Pode falar. E aí, eu tentei contato com várias pessoas para tentar reverter algumas situações. Graças a Deus, consegui reverter algumas, porque o vício, ele é tão maldoso de um jeito que a pessoa, ela passa a mentir, ela passa a enganar, ela passa a se esconder. E aí, ela virava para a minha mãe e falava assim, mãe, olha aqui no celular que eu preciso mandar uma prova de vida sua para o NSS. E aí, ela centralizava o rosto da minha mãe lá nos aplicativos dos bancos, e assim, ela conseguia os empréstimos. foi muito difícil esses primeiros dias para a gente entender e receber tudo de uma vez. A minha família não tinha para onde ir, então a gente não entregou a casa, a gente continua aqui, porque a gente tem prova que essa casa é nossa, não era dela. Essa casa foi construída com os esforços do meu pai e da minha mãe, que trabalharam uma vida inteira para a gente ter um teto. e ver que ela chegou a esse ponto, no primeiro momento, eu não vou mentir, eu julguei, eu julguei a minha irmã. No meu coração, eu sei que eu julguei ela porque eu não entendi, eu não sabia o que era um vício, eu não sabia o que era um jogo, e no meu coração eu julguei. Eu falei, mas como que ela conseguiu fazer isso com a minha mãe, com os próprios filhos dela, deixar três filhos zófam, por que ela não pegou os filhos e não foi embora? Mas aí, com o passar dos dias, começaram a chegar enxurradas de mensagem de pessoas. A minha irmã foi uma que mandou mensagem para o Carlinhos Maia, a minha irmã mandou mensagem... Pois bem, essa moça fala sobre a sua irmã que perdeu, tirou a sua própria vida por causa de jogos, caso de apostas, etc. E tem milhões de pessoas que estavam comemorando com a alegria, a soltura de alguém, como a Deolane, que possivelmente algumas pessoas perderam tudo o que tinha, outras chegaram a tirar a sua própria vida por uma atitude, por uma divulgação que eles estão fazendo. E, ao mesmo tempo que alguns estão perdendo tudo o que têm, estão perdendo a sua vida, outros estão ovacionando essa mulher. Triste, lamentável, a situação no Brasil, mas, como diria o Toretto, aqui é o Brasil, aqui é a terra sem lei, ou não tão sem lei assim. Porém, a lei demora a se cumprir, mas, quando ela se cumpre, às vezes, ela é eficiente, eficaz. Por que a Deolane voltou novamente para a cadeia? Ela foi solta com... Ela foi solta, porém, foi solta... Ela não podia se pronunciar. Ela não poderia se pronunciar, não poderia usar suas redes sociais. Sabe o que ela fez? A primeira coisa que ela fez é postar essa foto nas redes sociais. Desobedeceu o zumbum da lei, porque a lei diz que ela não poderia se pronunciar e nem postar nas redes sociais. Vai para a sua mansão com tornozeleiras eletrônicas, mas vai para a sua mansão. Você está presa na sua mansão. Ela achando que não estava bom, vou me pronunciar. Vou postar foto dizendo que eu estou sendo censurada. Vou postar foto dizendo que eu fui calada, que eu fui cerceada. E, quando ela foi assinar, esqueci, assinar alguma coisa ao vará, algo do tipo lá, na delegacia, ela ficou presa novamente. Ficou presa novamente. E por quê? Desobedeceu uma simples ordem. Não use redes sociais. Não use redes sociais. E ela usou. Não se pronuncie. E ela se pronunciou. Tem pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade que tem. A Deolando estava com uma grande oportunidade de ficar na sua casa com seus filhos, com seus amigos, curtir o tempo e liberdade que lhe restava dentro da sua mansão. Mas preferiu quebrar a lei, preferiu quebrar uma ordem de uma autoridade. Pronto. E hoje se encontra novamente em Jaulado, encarcerado. Hoje é o seu vídeo de hoje. Deus te abençoe. Até uma próxima. Olá, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? É um prazer estar aqui no canal do nosso irmão O Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês que acompanham o canal dele, que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Deve esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de mil, dois mil, três mil reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo. Clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianta. Pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, tem nada a ver com joguinho de apostas, não tem nada a ver com essas babuzeiras, tá? o WhatsApp eu creio que vocês têm visto aí na internet. É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então chama lá,